Fala! Mais um vídeo! Eu estou aqui para trazer de novo Hora que a gente tem a missão de romp É... É um chamado de Eikiridion Somente os heróis, mas para julgos É... Honrados têm a ciência Mas cuidado Ele protegerá Ou... Ele protegerá Ele é protegido pelo mortal Isto... Pelo mortal? Ah! Estou bem Estou bem Vamos começar de novo Hora de aventura Hora de aventura Jogar pedra no... Jogar pedra no... Pular no... Já é tempo que eu não jogo esse jogo Galera Já é tempo que eu não jogo esse jogo Galera Vou fazer um ano já Mesmo... Estou só gravando vídeo de... Five Nights Cavalo de Zobu... Ben 10 Agora eu comecei aqui no canal Opa! Não! Nun! Tem... Enz Coate! O que! Você percebe esse ciúdo? O meu Deus! No testo... O que você? Muita! Ah... Vamos lá por cima para ver o que é que tem lá, né? Às vezes pode ter coisas importantes. Ah, eu não vi isso. Eu vou ter coisas importantes. Não tem. Ah, eu não vi isso, eu não vi isso. Ah, eu não vi isso. Ah, eu não vi. Ah, eu não vi. Ah, eu não vi isso. É isso aí. Ah, eu não vi. É isso aí? O que é que está fazendo? O que é que está fazendo? O que é que está fazendo? É que está no ar. O que é que está fazendo? 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 Quase que está aí ela... Eu estou quase chegando perto do inquilindio. Não! 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 Vou pegar aqui... Vamos lá! Vou pegar aqui! Vamos lá! Vou pegar aqui! Eu vou pegar aqui! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.